E tá legal, tá sensacional Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau E tá legal, tá sensacional Escorregou, caiu no pau 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 Ela vem e vai, ela vem e vai Joga a bunda pra trás, ela acerta e contrai Ela vem e vai, ela vem e vai Joga a bunda pra trás, ela acerta e contrai Ela vem e vai, ela vem e vai Joga a bunda pra trás, ela acerta e contrai E tá legal, tá sensacional Escorregou, caiu no pau 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 E tá legal, tá sensacional Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau Ela vem e vai, ela vem e vai Joga a bunda pra trás, ela acerta e contrai Elas vem e vai, elas vem e vai Joga a bunda pra trás, ela acerta e contrai Elas vem e vai, elas vem e vai Joga a bunda pra trás, ela acerta e contrai E tá legal, tá sensacional Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau